Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Controle de gastos públicos. Esse foi o tema de um encontro entre o presidente em exercício Michel Temer e os representantes dos tribunais de contas de todo o Brasil. Vamos então conversar com o repórter Paulo Lassalvia, que está lá no Palácio Planalto. Ele tem as informações sobre essa reunião que aconteceu no Palácio Planalto. Oi, Paulo. Boa tarde, Leandro. Os presidentes dos tribunais de contas estaduais vieram aqui ao Palácio Planalto manifestar apoio ao ajuste fiscal do Governo Federal. Isso por meio da proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência, que, se aprovada pelo Congresso Nacional, vai valer tanto para o Governo Federal quanto para os estados. Esta é uma das funções dos tribunais de contas, assessorar os poderes legislativos e fiscalizar a ação dos poderes executivos. Também foi manifestado apoio ao combate à corrupção no país. Outra informação é a liberação por meio do Ministério da Integração Nacional de R$ 900 mil para ações de combate à seca no Acre. Estes recursos vão incorporar a Operação Carro-Pipa, que leva a água para cidades que decretaram situação de emergência e essa situação foi reconhecida pelo Governo Federal. No Acre, são sete municípios, incluindo a capital, que estão nessa condição. Ao todo, 493 mil pessoas vão ser atendidas. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas informações. Um bom trabalho. E olha, o presidente em exercício, Michel Temer, está a caminho do Rio de Janeiro. E é para lá que a gente vai agora com a repórter Luana Karen, que tem as informações para a gente. Luana, tem alguma novidade na agenda do presidente? Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tem sim, o presidente está a caminho do Rio de Janeiro, como você bem disse, onde ele vai se reunir com o governador interino do Rio, o Francisco Dornelis, e o prefeito Eduardo Paes, lá no centro de mídia da Barra da Tijuca, que fica ao lado do Parque Olímpico. Também vão participar dessa reunião os ministros do Gabinete de Segurança Institucional e dos Ministérios da Justiça, do Esporte e da Casa Civil. Eles vão fazer uma avaliação dos jogos até aqui. Vão falar da segurança e da organização. Ao final dessa reunião, o presidente Michel Temer deve dar uma declaração à imprensa. Bom, e às 5 da tarde, aqui no Rio Media Center, onde eu estou, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai falar das oportunidades geradas com jogos olímpicos e paralímpicos. E também vai apresentar uma pesquisa que foi feita com turistas que vieram ao Rio. Os resultados vão falar, por exemplo, do gasto médio, do tempo de permanência e da avaliação dos visitantes para itens como segurança, limpeza, preços e serviços turísticos. Leandro? Obrigado pelas informações, Luana, aí do Rio de Janeiro. E olha, por falar em Olimpíadas, muita gente esquece objetos nas arenas. Mais de 2.600 itens estão guardados nos correios, entre documentos, celulares, chaves, carteiras e casacos. Os objetos estão nas agências centrais do Rio de Janeiro e das cidades onde tiveram as partidas de futebol. Para as informações, basta ligar no número que aparece aí na tela, 3004-2016. 13 medalhas que o Brasil conquistou nas Olimpíadas, 10 são de atletas que estão nas Forças Armadas. O número já é o dobro do alcançado pelos militares nas Olimpíadas de 2012 em Londres. Mas não é só os esportistas de alto rendimento que contam com o apoio do Exército, da Maria e também da Aeronáutica. 21 mil crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos participam do programa Forças no Esporte do Governo Federal. O Samuel tem 13 anos e ainda está no quinto ano do ensino fundamental. Ele não gostava de estudar e faltava muito à escola. Depois que começou a participar do projeto Forças no Esporte do Governo Federal, ele ficou mais disciplinado. Nunca mais ele faltou, ele não faltou, tem melhorado os rendimentos e, por incrível que pareça, o melhor ainda, ele é muito bom em campo, um excelente jogador. Eu gosto muito do futebol, então eu vou começar a jogar bola aí no futebol agora. Depois das atividades, os alunos almoçam aqui e em seguida vão para as escolas. Só neste núcleo do Exército em Brasília, são 800 estudantes atendidos pelo programa. O Forças no Esporte beneficia cerca de 21 mil crianças carentes de 89 cidades de todo o país. José Ias começou no programa e já faz estágio para se tornar atleta de alto rendimento das Forças Armadas. Esse segundo tempo é um programa que é um exemplo para isso, para tirar a criança da rua e colocar no esporte. Nós estamos com 145 atletas de alto rendimento, pertencente às três Forças Armadas. Já temos um número de medalhas interessantes, já praticamente dobramos o número de medalhas que nós conseguimos na Olimpíada de Londres. Isso mostra que o nosso programa é um programa de sucesso e as Forças Armadas pretendem continuar para que esse programa possa trazer mais frutos ainda para o Brasil, propriamente dito. Mais que atletas, o programa forma cidadãos. Começaram os testes em humanos da primeira vacina brasileira contra a dengue. Os detalhes com o repórter Gabriela Noronha. Essa é a terceira e última etapa de testes antes da vacina ser submetida à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Essa vacina está sendo produzida pelo Instituto Butantan e é a primeira vacina brasileira contra a dengue. Os testes em humanos começaram na quarta-feira na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. E também já estão em andamento em 14 instituições de pesquisa credenciadas pelo Butantan. Ao todo, serão 17 mil voluntários em 14 cidades brasileiras. Nesta fase, os testes procuram comprovar a eficácia da vacina. Caso seja aprovada e também passar pela avaliação da Anvisa, a vacina será produzida em larga escala pelo Butantan e disponibilizada para as campanhas de imunização na rede pública de saúde em todo o Brasil. De Brasília, Gabriela Noronha. E olha, terminam amanhã as inscrições para o exame de proficiência em língua portuguesa. Vamos conversar com a repórter Carolina Becker, que tem as informações para a gente. Carol, boa tarde. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem pode fazer essa prova? Olá, Leandro. Boa tarde. Podem fazer esse exame os estrangeiros cuja língua materna não seja o português. O candidato deve ter no mínimo 16 anos e o equivalente ao ensino fundamental brasileiro completo. Esse é o único certificado brasileiro de proficiência em português como língua estrangeira reconhecido oficialmente. Ele é exigido por empresas e também por instituições de ensino. As universidades, por exemplo, exigem o exame para o ingresso em graduação e pós-graduação. Até amanhã, os candidatos devem preencher a ficha de avaliação na internet, pagar a inscrição e apresentar os documentos. As provas serão aplicadas de 18 a 20 de outubro em 29 postos credenciados no Brasil e 65 postos no exterior. Leandro. Obrigado, Carol, pelas suas informações. E olha, nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Os investidores também as novidades em nossos redes sociais. mais